Sr. Presidente, Presidente do ECO, vereadores, vereadoras, imprensa Ciro Domingos, Rádio Nova M, Rádio Cultura, ao público aqui presente, a toda a classe comercial, a classe que estão fazendo jus a esta reivindicação, enfim, a todos os ouvintes da Rádio Cultura que estão ouvindo neste exato momento a sessão desta noite, nosso boa noite a todos. Sr. Presidente, nós estamos com a casa cheia, vemos a importância de todo segunda-feira nós termos este movimento onde a nossa cidade precisa se desenvolver a cada dia. Esse assunto é muito importante, vereador Magalhães. Sabemos que o domingo foi instituído para o descanso e que a jornada desses trabalhadores do comércio árdua que devem ter os seus direitos assegurados por lei. É importante a manifestação da categoria a favor ou contra, pois vivemos uma democracia. quero aqui deixar os meus votos de responsabilidade dizendo que, nesse momento, sei que a nossa cidade, a nossa cidade precisa se desenvolver, que todos nós precisamos pensar nessa cidade. E tenho certeza que eu já trabalhei no supermercado, sei a dificuldade como é, sei quanto que é ficar um domingo, ficar atendendo o povo e lá chegar em casa após perder todo esse feriado que é domingo sagrado. Senhores, eu quero dizer que a nossa manifestação, quero dizer ao Magalhães que a política já passou e que eu sou defensor dessa classe e que eu tenho certeza que o sindicato, que também o ministério público está aí para resolver a situação. Nós tomamos as nossas posições e vejo o quanto é importante, neste momento, que eu sei que cada mãe que está aqui, cada pai que está aqui, tem sofrido por trabalhar no comércio. Mas essas são minhas manifestações e quero dizer que é importante a cada um se manifestar de forma correta, herdeira e que venham sempre. Esta casa está à disposição. Senhor Presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência hoje pelo seu aniversário. completou 60 anos, né? Mas eu vejo a importância nesta noite, hoje eu estava lá na cidade de Arapongas e fazendo com que as coisas aconteçam na nossa cidade, fui buscar alguns projetos falando sobre a Guarda Municipal, né? Volto a repetir, hoje a nossa Guarda Municipal precisa de mais equipamento, seu Presidente, e vejo o quanto é necessário nós olharmos com carinho a Guarda Municipal. Fui atrás de estatuto, sei que a nossa Guarda Municipal precisa, eu sou a favor que ela tenha arma de fogo, seu Presidente. Que ela seja usada a arma de fogo para que nossa cidade tenha mais segurança e que isso venha melhorar o nosso atendimento na área de segurança do povo de Apucarana. Para terminar, seu Presidente, falta um minuto, veja a importância também de nós com muito afinco, sabe? Depois do segundo expediente, quero estar também falando dos nossos projetos, mas quero reforçar. Guarda Municipal precisa de ser usada arma de fogo, seu Presidente, precisa, porque as nossas escolas, os nossos patrimônios públicos precisam estar mais vigilantes e a Guarda Municipal tem GMs valorosos, valorosos na nossa cidade e precisamos fazer com que a nossa cidade tenha mais segurança. Tivemos a reunião com o PM, o 10º Batalhão, essa semana, eles explicou como está a situação, enfim, quero acreditar que a nossa cidade venha melhorar. Também, seu Presidente, só para terminar, me sensibilizo com a questão da Vila Reis, na área de segurança, daquele menino que foi lá na Vila Reis, semana retrasada, que o pessoal fez, estrupou o menino lá. Então, eu fiquei muito chateado com aquela situação e quero que a PM toma uma posição sobre isso. Está bom, seu Presidente? Está terminando o meu tempo, eu agradeço. No segundo expediente, temos mais para falar dos nossos projetos.